Se eu não lhe amar, não lhe abraçou o bar Não lhe canta, não sai, perfeito, irá bailar O outro vai bailar, o outro vai Alheia tá com a primeira O outro vai bailar, o meu primeiro amor Não pinta a dor, isso é maravilhoso O outro vai bailar, o outro vai bailar Só o amor, só marca o nosso estilo Olha a tensão, o meu Deus é mais bonita Minha pele espica, difícil para Algar a dedo Olha a tensão, o meu Deus é mais bonita A tensão, o meu Deus é mais bonita Olha a tensão, o meu Deus é mais bonita Amor do Mairau, Amor do Moura do Mão A liga das calma primeiro Corre por essa, o Mairau, ao mar primeiro lor Ao pintar doce, Maria, ao meu amor Amor do Mairau, Amor do Mairau 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 Então, eu tenho um praia, porque eu sou um praia, eu não tenho um praia, mas eu tenho um praia, mas eu não tenho praia, mas eu não tenho praia. Tchau